Vamos nos humilhar nesta noite através do louvor. Glória a Deus. Somos seres humanos, porém não perfeitos ainda, né? Mas o Senhor está aqui para ouvir a nossa oração através deste louvor. Glória a Deus. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. o Espírito que não se merecei como o galvão do galvão eu aluno de tudo que sou só me arrepi e te amei e te amei eu aluno de tudo que sou vai adorar Senhor Senhor é onde eu vou eu quero cumprir primeiro na verdade que eu adoro que purifica eu quero ser vivo como o galvão que eu que eu que que eu eu que eu que 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 eu que eu eu que eu que 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 eu que 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 eu 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 que eu que eu que eu que eu eu que eu que eu que eu eu que eu que que eu Eu quero crescer Que mergulha A cura do meu amor Que bonita Eu quero ser Que morro na mão Que eu sou Que morro na mão Que morro na mão Que morro na mão Que eu quero crescer Que mergulha A verdade Que morro na mão 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 Amém.